Olha o nosso giro esportivo hoje diferente dos demais dias A gente vai até a casa de Renan, Renan Batista Ele que recentemente levantou o troféu de campeão piauiense pelo River Olá meu povo, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente nesse momento O giro esportivo hoje vai falar de um Serra Talhadense campeão piauiense pelo River Recentemente no último sábado E o nosso giro esportivo foi até a casa do mesmo bater aquele papo Vou saber como é que foi pra ele esse momento ímpar, diferente Tanto pro próprio Renan, que saiu aqui cedo, foi pra base do Clube Náutico Capibaribe Teve uma temporada e aí viajou o mundo, vamos lá? Muito bem, vamos lá, vamos conversar com o Renan Renan, primeiro a satisfação da gente, tá conversando com você E trazendo esse troféu pra Serra Talhada diretamente Como é que foi pra você esse título? Tá comemorando ainda? Seja bem-vindo ao giro esportivo, boa tarde Boa tarde, primeiramente É gratificante pra mim, né? Sair daqui de Serra Talhada Tipo, são... Desde os 15, né? Sair, passei muito tempo lá em Recife E o primeiro contato foi pra ir pra Piauí Quando o River ligou, eu não pensei duas vezes Vi que era um time grande, um time de tradição E a gente aceitou o desafio E graças a Deus conseguimos o nosso objetivo Que era dar um calendário ao River E o objetivo mais foi o título, que foi ser campeão Então, a alforia ainda tá grande Ainda estão comemorando A torcida abraçou a gente de uma maneira inexplicável Foi uma sensação única lá E graças a Deus conseguimos o título Eu tava conversando com o tio Seu Antônio De que quando a gente bate aquelas peladas Meio de semana, final de semana Ganha algo, fica todo afórico Tudo lá pra cima Imagina um jogador profissional Chega ao objetivo que é ser campeão De uma competição Ah, como eu comentei aqui É uma sensação inexplicável Portanto, por quanto da torcida que abraçou A gente andou de tal maneira Que o River vinha de três anos brigando para não cair Isso era a realidade lá Só que a gente, desde o começo Quando o professor Gesso fez o contato com a gente O grupo abraçou Então a gente colocou na nossa mente Então vamos aqui pra dar o melhor de si E fazer uma campanha pra título mesmo E de cada jogo a gente foi evoluindo A gente foi trabalhando E assim, quando chegou nos jogos finais Foi que aí realmente a gente viu que o time era O time pra ser campeão mesmo Porque a garra, a gente via um no outro Assim, a vontade de ser campeão E graças a Deus Novamente a gente conseguiu ser campeão Tem um ditado que diz que a melhor defesa é o ataque Nesse caso Das contratações do River A melhor ataque foi a defesa Porque o Gesso preferiu primeiro começar Por você, pelo goleiro E depois pelo lateral esquerdo Nas funções Que ele começou logo com o lateral esquerdo Depois o segundo contratado foi você Isso, eu conheci já o trabalho do Gesso Há um bom tempo Ele já tinha trabalho no Botafogo Já tinha feito uma campanha lá No operário lá de Ponta Grossa E assim, as informações dele Era só excelente, né? Então quando apareceu o contato com ele Eu falei, eu não pensei duas vezes É River, é o tempo de tradição É Gesso, um grande treinador do futebol brasileiro Aí, eu acho que a gente sim A gente, tipo, eu aprendi muito com ele Ele também, ele me deu vários conselhos É um cara incrível É um cara que não tem, é, sem palavras Ele A gente costuma sempre falar De quando você tem algo, conquista Algo, alguém não imagina Do trabalho que a gente tem, né? No trabalho o goleiro chega primeiro Termina por último E muitas vezes termina o treino E o goleiro fala com o professor Eu quero trabalhar mais Eu quero ficar treinando Evoluir É, isso é notório, né? Pra você também não foi diferente Não, não foi não E pra mim, é como eu fiz até uma postagem No meu Instagram Que foi um aprendizagem Incrível, né? Pra mim, nesses quatro meses Sei que foi um campeonato curto Mas aprendi muito profissionalmente E pra mim foi A melhor coisa, né? Que eu quando eu tava no Nautico Eu tava naquela, né? De jogador da base Não tinha tanta oportunidade E eu saí agora Consegui jogar Consegui ter uma sequência E conscientemente veio o título Então Eu Quem sou eu pra poder reclamar Desse início de temporada, né? Começar a jogar Ter uma sequência de jogos E ser campeão Outro detalhe Que a base é sempre Igual aquela história do soldado Recente, né? O recluso Quando chega Tem que fazer tudo Quando você tava no Nautico Chegou na base Aquela dificuldade toda E grandes goleiros Na sua época Que tava na base O Nautico tava tendo Naquele momento, né? Sim, sim E o exemplo disso É o Bruno e o Jefferson, né? O Bruno hoje Foi vice-campeão Lá no Lá no Galchão Pelo Caxias Jefferson é um goleiro Que tá no Volta Redonda Já ganhou o título No Nautico E sim Aprendi muito com eles Aprendi muito também Com outros goleiros Também que tava lá A gente tem esse círculo De irmandade Então foi uma aprendizagem Enorme pra mim Tipo Conviver com eles Conviver também Com grandes Proacionais que passou lá Júlio César Rodolfo Grandes goleiros, né? E até o Até o mais O mais recente pra mim Que foi uma experiência Enorme pra mim É o Lucas Perna Que hoje tá no Botafogo Então Aprendi muito Esse Quase dez anos Lá no clube Virei um homem, né? Eu não Só me tornei um jogador Em si um homem Aprendi muito lá E gratidão eterna Pelo clube Em relação Ao próprio clube náutico Capibaribe Daqui a pouco A gente volta A falar do River Campeão Piauiense 2023 E tem calendário Pra 2024 Uma coisa Que não aconteceu Esse ano De 2023 No Náutico Nós já acompanhamos Algumas matérias Inclusive alguns jogos É seu Foi que faltou Pra se firmar no Náutico Cara Até hoje eu me faço Essa pergunta Sei que teve poucas oportunidades Eram os meus jogos Assim Que eu comecei a jogar Profissionalmente Foi quando eu fui emprestado Fui emprestado Por América A gente jogou Série D Fui emprestado Por Decisão Também joguei A segunda Do Pernambucano A gente foi campeão Também E tive uma passagem curta Pelo 13 Série C Joguei uns jogos Lá também Mas aí voltei A única oportunidade Que eu tive De jogar No Náutico Foi ano passado Joguei dois jogos A gente foi bem A gente tava brigando Pra não Pra não cair Infelizmente A gente não conseguiu Mas Até hoje Eu faço Essa pergunta Também Que Quando eu joguei lá Foi incrível Pra mim A torcida A torcida Me apoiando Acredito que eu Também joguei bem O que faltou Mas foi ter uma Foi ter uma sequência Como agora eu tive No River Uma sequência De jogos É É o que É o que mais importa Pra um jogador Tem que estar jogando Se o goleiro Não tá Não tá jogando Não aparece No mercado Não Não é Não é visado Em relação ao torcedor A gente viu Algumas matérias Também De que o torcedor Como você mesmo falou Abraçou a causa E Récudo de público Incentivo Toda hora Como é que você É Fala do torcedor Do River A torcedor do River É A palavra Definir a eles É Incrível São pessoal incrível A torcida É a maior Do Maior do Piauí É Assim Assim que a gente chegou A gente viu Que era um time grande Cobrança Que todo O time grande tem Ele Como eu comentei antes Eles estavam Estavam Numa fase Não tão Não tão legal Brigando Pra não Pra não cair Três anos seguidos Então A torcida Lá no treino Apoiava a gente Falava Ajuda a gente Ajuda a gente Dar Esse calendário Pra gente Dar Esse título Que o time Tá O time não A torcida Tá triste Então A torcedor Pra todos os jogos Eles vinha Pra Parnaíba Que é longe Pra Piripiri Acompanhava Floriano Foram todos os jogos Lotaram E assim Nesse final Bateu o recorde Bateu o recorde Esse ano Mas Eles falaram Pra mim Que no próximo ano Tem mais Se a final Teve Nove mil Quase nove mil Pagantes Falou que Um mínimo Lá pro próximo ano É vinte mil Então Eu tô muito esperançoso Pra isso Começando com o Renan Serra Talhadense Cria da base Do clube náutico Capibaribe E Chegou No River Do Piauí Em Teresina Campeão Trouxe o troféu Pra Serra Talhada Diretamente E depois de três anos O time do River Cai Não cai Aquela dificuldade toda Se torna campeão Piauiense E Traz um calendário É o campeonato estadual Copa do Nordeste Copa do Brasil E a Série D Do campeonato brasileiro Como é que foi pra você? Caiu a ficha já? Ainda não É É um título Tão 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 importante Como qualquer outro Não Não assim Não como qualquer outro É um título tão importante pra mim Como Primeiro título profissional Jogando né É uma sensação Imensa Fazer parte do Do grupo Do time E ganhar É Já fui campeão Pernambucano Mas não tive a oportunidade De jogar né Tava no grupo Tava sendo relacionado Mas não Mas não joguei Então pra mim Esse título É o maior de todos Vai ficar marcado Pra mim É Título que jogar E conquistar todos os objetivos Que o clube tinha Que o clube propôs pra gente né Então Felicidade imensa É É aquele Aquela sensação de dever Cumprido né De ter conquistado tudo isso E um detalhe Renan É De que o grupo O diferencial desse ano Lá no River É que o grupo Tava focado nesse objetivo Era ser campeão E dar um calendário Pra o clube Pra 2024 Isso Isso É Como eu comentei antes aqui Com Com você Assim Nosso grupo Era um grupo de Um grupo de guerreiro Um grupo Que tava Tava capaz de Dar Dar o seu melhor de si A todos os jogos Num campeonato É A gente A gente se fechou De uma De uma maneira Que eu nem sei Como explicar né Que A gente Conseguimos nossos Objetivos É O calendário Sim Era Era o objetivo Principal A gente queria dar O calendário Queria dar uma série D Pra Pra o River Queria dar uma Copa Do Brasil E com o título A gente também Deu a Copa do Nordeste Porque lá A vaga Só são Duas vagas Então Fica pro campeão E o melhor ranqueado Que no caso Esse ano é o Alts Então A gente conseguiu O nosso grupo Era assim É um grupo De De craques De craques Sim Mas um grupo Bem humilde Que A gente sabia Que teria que jogar Pra gente Não só pelo clube Mas pra gente Porque a gente sabe Que era um Calendário curto né Quatro meses Então a gente teria que jogar A gente teria que ir bem Pra poder aparecer Outra oportunidade Também né Outra dificuldade É quando Há um contrato Dois Três Quatro meses Geralmente O jogador Ele não quer vir Por falta Do calendário Né E agora Pra 2004 Vai ter o ano Todinho Agora falando Do gol Que deu o título Algum momento Vocês imaginavam A gente vai recuar Vai segurar esse gol Vai segurar esse título E passando na cabeça Do jogador Principalmente goleiro Que é o único Que não pode falhar Assim A gente A gente trabalhou Durante a semana Que a gente Tinha ficar em cima deles Que a gente ia atacar Só que Eu não sei como é Que é Eu não sei explicar Mas eu sei que Futebol é assim Geralmente quando a gente Faz o gol O outro time adversário Vai vir com tudo Então a gente Soube suportar Ali atrás E quando a gente Podia A gente contratava A gente teve Várias oportunidades também Depois do gol Só que não conseguiu Fazer o gol E graças a Deus Um a zero Foi o suficiente Para a gente ser Campeão Quem fez o gol Foi Júnior Mandar Caru Teve também Teve passagem Aqui em Pernambuco Defendendo as cores Do Afogados Futebol Clube Para a temporada Agora ainda Em 2023 Quais são os planos De Renan Para o futebol brasileiro? Assim Eu estou Eu tenho contato Com meu empresário A todo momento Ele liga Ele fala de situações Assim Nada certo Mas tem aqueles Um zum zum Estamos trabalhando E ainda não Ainda não fechei nada Espero logo logo Poder anunciar Vai comemorar Aliás Está comemorando Isso Estou aqui Com a minha família Estou comemorando Que é fiel Os torcedores fiéis Estavam assistindo Todos os jogos E quando eu ia bem Falava E quando eu ia mal Também falava Então isso que Isso que importa Então eles estão sempre aqui Para me apoiar Família Família é a base De tudo Família é a base De tudo Graças a Deus Eu tenho A minha família É incrível Não Não pude conhecer Meu pai Mas meus tios Aqui Me trataram sempre Como um filho Então eu falo assim Eu não conheço Meu pai Mas eu tenho Vários pais Aqui Alguma possibilidade Ou pensamento De voltar Para Pernambuco Ah sim A gente Jogar em casa É bom Se aparecer o contato A gente Escuta E vê qual é Qual é o melhor Para mim Deixa eu colocar Ele aqui Numa saia justa Gente A imprensa Nacional Como a gente tem Os grupos Sempre Há conversa De um repórter Para o outro E chegou Para mim Que possivelmente Eu vou perguntar Para ele Mas se não Quero responder A gente fica Para outra vez O Floresta Vai disputar A Série D Subiu agora Foi vice-campeão Também E Há boatos Que eles querem Vocês lá Uma possível Contratação Já aconteceu Algum contato Alguma coisa assim Ou ainda não Não Oficialmente ainda não Mas Se aparecer Vai ser Vou ficar muito feliz Aquilo trabalho Que eu pude Desenvolver Com o Gesso Assim Ele sempre falou Bem de mim Eu também sempre falei Bem dele Ele é um ótimo treinador Aprendi muito com ele Se aparecer essa oportunidade Novamente Eu vou de olho fechado Porque eu sei Que o trabalho dele é bom Pois é O Gesso que ele fala É o treinador Do Floresta O time cearense Inclusive Teve muito bem No campeonato passado A gente agradece Por receber Nos receber Aqui na casa Dos familiares Também está curtindo Esse momento E compartilhando Com cada um Serra Talhadense Eu que agradeço E assim Vocês vão estar sempre São sempre bem vindos E quem E eu pretendo Logo logo Assumir outro time A gente poder também Alcançar os objetivos E vocês Vem aqui de novo Fazer uma nova matéria Com fé em Deus Pode deixar que a gente Vem mesmo Tá certo Pois é pessoal Aí batemos Esse bate-papo Com o Renan Campeão Piauí E a gente volta Em uma outra oportunidade Saindo do estúdio Para a rua Tchau 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 Tchau